O que é isso? Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo? Ok, a gente é o Cruzeira de Deus. Na semana que vem, antes dessa semana, a gente lançou o nosso terceiro EP, chamado Clássicos Republicanos, pela Grande Dama da Noite, Discos, e também pela Baclava, a primeira música Se a Justiça For Feita será desse EP. Essa música se chama O Abismo. E aí Se a Justiça For Feita tchau BIS MEIN LIDER Tipo o que ele sempre é feito Tipo o que ele sempre é dito Tipo o que ele nunca é esquecido Tipo o que ele sempre é dito Tipo o que ele sempre é dito Tipo o que ele nunca é dito Tipo o que ele nunca é esquecido Tipo o que ele sempre é dito 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 O que é isso? Uh! The Ebbis. The Ebbis. Ok, próxima música é a... Se chama Microimprendedorismo Individual Pra seres humanos comuns, também conhecido como MEI. Ah... Não é o caso. Dois da banda são CLT e um e meio, não é? Você é CLT e um e meio. Dois contra um. Ok. Ela sendo o nosso primeiro EP chamado Relações Públicas. O assunto hoje é... Base. É uma forma de poder fazer... Tudo o que eu quero... Tudo o que eu sonho... É de uma forma... Vou desigir... Mas... Menos... Cesse... Grande simbora... Uma grande silência... Ao matrimônio... Sem saber... Porque se ela... O algo deve ser... Resolvido... É de uma forma... É de uma forma de poderá... Tchê... É de uma forma... Pessoalmente... A CIDADE NO BRASIL César, grande silência Uma grande excelência Uma de molha Sabe quem se fala Quando logo deve ser Resolvido A CIDADE NO BRASIL Ok Acho que é um assunto muito importante Os termos de hoje Já que foi lançada um ano atrás Essa música se chama Limites de renda Nunca foram Modernos Limites de crenças Parece que Todo mundo anda correto Limites de crenças Eles dizem que Isso é o certo Limites de crenças Parece que Todo mundo anda correto Limites de crenças Eles dizem que Isso é o certo É o certo Aí vem que se noget doesn't E aí vem que se A$$%a E é isso A metade que nas partes aqui, todo mundo anda correto Independente de onde sento feliz e liguei Influente Que os pretos roubassem Às vezes você é um pato de onde Que eu não brilhar armas De outros partes Que eu não sei o que é mal Mas eu tenho que ganhar armas De outros partes Que é didática Porque você é bom Você é de Eu fui agradecido A próxima música também está no novo EP chamado Clássicos Republicanos Clássicos como são clássicos Tem que sempre ser repetidos Mas a música se chama Relações Públicas E ela está no EP Clássicos Republicanos Porém ela não está no EP Relações Públicas Então Se vocês entrarem em sítios como Bandcamp, Soundcloud Não confundam Relações Públicas, a música No EP novo Clássicos Republicanos Doodooch 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 Onde estão as relações públicas em que você valou? Onde estão as relações públicas em que você valou? Onde estão as relações públicas em que você valou? E sim, é impossível fazer a mão por um lado em que você tá de doméstico E como eu te odeio E assim, é impossível fazer a mão por um lado em que você valou? E assim, é impossível fazer a mão por um lado em que você valou? E assim, é impossível fazer a mão por um lado em que você valou? Ok As coisas são muito rápidas, sabe? Quando as coisas são muito rápidas, muito alegres, muito divertidas Vem a hora A música é chata Essa é a pior parte do show Prazer Essa música se chama Royalties de Perignação Também conhecida entre os membros da banda como A Lenta E assim, é impossível fazer a mão por um lado em que você valou? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esse brilho pra receber o convite que não fez sobre pessoas públicas Full Beaches! Esse tipo não se leva ao problema Hoje mesmo não é questão de perna Hoje perdido O sentido não se leva ao começo Hoje mesmo não é questão de perna Hoje aberto ontem Um beijo de torno para limpar Limpa a poeira 2012 Fui do mundo Todo mundo é empurraga Todo mundo é puro Fogo 80% Falar que eles estão levando ao argumento Esse Chico Antiga Esse Chico Antiga Esse Chico Antiga Esse Chico Antiga Raul Fui do mundo Fui do mundo Fui do mundo Aqui é o lugar Está tudo bem Não é questão de perna Pode ser Então com mais O sentido Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ok, ok, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a Void, Sebra, por ajudar a gente. E aí 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 E aí